Oi Antenadíssima, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vinda ao canal Mulher Antenadíssima. O vídeo de hoje é top 5 bases perfeitas para quem tem pele normal a seca e 30 a mais. Ficou curiosa para saber que bases são essas? Vem comigo! Bem, se você é nova por aqui, já vou te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com uma amiga que me ajuda muito no crescimento do canal e, claro, me seguir nas redes sociais que é tudo Mulher Antenadíssima. Bem, gente, sempre trago esse tipo de vídeo aqui para você, top 5, top 3 bases. E eu sempre tento dividir, né? Pele mista, oleosa, pele mista, pele seca, normal a seca, né? E hoje é mais um desses vídeos, eu espero que você goste. Mas o vídeo de hoje é especial pele 30 a mais para quem tem pele de normal a seca, tá? Começando então pela base Cero Nudmi de Natura. Ela tem FPS 18, ela tem um acabamento avelodado, tem um efeito glow, sabe? Segunda pele mesmo, perfeita para quem tem pele madura, ela não acumula nas linhas, ela não marca as linhas. Tipo efeito segunda pele, muito maravilhosa. Ela tem 24 cores, ela é extremamente ultra fluida, tá? Ela tem 24 cores, ela custa hoje em média, gente, 150 reais. Essa base, deixa eu ver aqui, essa daqui é antiga. Essa cor aqui é antiga castanho 20, eu não sei para qual foi atualizada, mas ó, deixa eu botar aqui para vocês. Ela é ultra fluida, gente, ultra, olha, gotinhas. Ela se espalha muito bem, ela tem uma cobertura bem leve. Efeito segunda pele, gente. Para quem tem a pele normal a seca e lisinha, sem nada, essa base, ela cria uma tipo uma peliculazinha muito, muito, muito maravilhosa e aveludada. Maravilhosa. Só tem um porém, ela não pode ser usada para quem tem pele acneica. A própria marca alerta isso, tá? Que ela é comedogênica e é acinogênica. Será que isso existe? Mas, enfim, ela não é liberada para quem tem pele com cravos e espinha. Mas se a tua pele é maravilhosa, se você não tem problema nenhum com acne e sua pele é de normal a seca, pode investir seus 154 reais, minha amiga, que vale a pena. Ela deu uma atualizada na cartela de cores, você hoje também encontra as cores com subtom quente, neutro e frio. Se você se segue pela minha cor, geralmente eu uso a cor 27N e 29N. Eu não sei se tem um 30N, eu não sei, mas estou sempre na cartela do neutro e a cor que geralmente foi perfeita para mim é a 27N, tá bom? É isso. A segunda base que eu indico para quem tem pele de normal a seca, de 30+, é essa base aqui, Glicolic, a Glicolic TX de Make B. Gente, essa base tem o ácido glicólico e o ácido tranessâmico, acho que é isso, tem FPS 50, contra luz UVA e luz azul. Ela reduz manchas solares e uniformiza o tom da pele com o efeito lift. Enfim, só de ter o ácido, gente, já ajuda, né? Para quem tem pele 30+, que já tem ativos, que ajudam além de cobrir as imperfeições, ajudam a tratar a nossa pele como clarear mancha e tudo mais. Essa base, gente, se eu não me engano, também tem 24 cores, tá? Todas essas bases que eu vou mostrar aqui para vocês já tem testando cores aqui no canal, então você procura aí se você ficar na dúvida da cor. Essa base, se eu não me engano, ela está custando R$ 89,90, vou confirmar aqui para vocês. Mas, ó, ela tem uma cobertura média muito bonita, tem um cheirinho maravilhoso, gente, símbolo de oboticário, né? Deixa eu só confirmar o valor dela aqui. Blase Glicole. Ó, ela está numa promoção de, está custando R$ 80,40 no app da... Bem, gente, a segunda base é a base Glicole TX, que é a base que tem nanoácido glicólico e ácido tranesâmico. Eu acho que é assim que se fala, não soube... Eu acho que é entrar nesse âmbito, eu acho que é isso, tá, gente? Ela reduz manchas solares, uniformiza o tom da pele, tem efeito lift, tem FPS com 50, protege contra a luz UVA+, e azul, tá, gente? Essa base é maravilhosa. Ela tem, se eu não me engano, são 15 cores, deixa eu só confirmar aqui, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Ela tem 14 cores, tá, na sua cartela. Eu já fiz o textando cores de base dela, geralmente eu uso... Se eu tiver muito pálido, eu uso a 210, se eu tiver no meu meio termo, a 230 fica boa, porque tem o subtonzinho bem amarelo suave, tá? E eu acho que eu também uso a 220. Fico nessas cores, tá, gente? Aqui está a cobertura dela, essa cor que eu apliquei aqui é a 210. Lembrando que já tem o textando cores de base dela aqui no canal, tá? E aí é isso. E ela custa hoje no app da marca, tá? No site da marca, tá custando, gente? R$80,40, mas o valor dela geralmente é R$114,90. Vale, tá, minha amiga? Se você tem a pele 30 a mais, vale investir numa base um pouquinho melhor. Mas, Rafa, eu sou fã da base baratinha. Eu também. Eu sempre trago aqui as chifres com bojo na minha pele. Mas eu gosto, assim, 30 a mais, amiga, você já pode estar podendo investir, né? Um tratamento, um pouquinho, uma base com efeito bonito que trate a sua pele um pouquinho mais, tá? Bem, gente, terceira base que eu adoro indicar pra pele de normal a seca é a base aqua hidratante da Candice Berenice. Eu espero que ainda esteja sendo vendida pela marca, tá? Ela é uma base hidratante, né? Que tem FPS 15, tem uma cartela de cores, se eu não me engano, com 24 cores. Muito boa. Também dividida por subtons. Eu geralmente uso a 7N, a 6Q, tá? Ela é muito maravilhosa mesmo. Se você tem a pele de normal a seca, essa base vai deixar a sua pele maravilhosa. Ela tem uma cobertura leve pra média, tá? Maravilhosa. E custo em média, gente, se eu não me engano, R$79,90. Você compra essa base, se não tiver na promoção, no site da Candice Berenice. Eu espero que essa base ainda esteja sendo vendida, porque a última vez que eu vi no site da marca pra ver até os últimos lançamentos da Candice Berenice, ainda estava sendo vendida, tá? A quarta base que eu vou mostrar pra vocês que é ótima pra quem tem pele de normal a seca, 30 a mais, é essa daqui da Bruna Tavares, a base BT Skin. Gente, essa base é maravilhosa pra quem tem pele 30 a mais. Ela é fluida, ela é fácil de aplicar. Ela tem 30 cores na sua cartela, então você consegue achar um tom que fique perfeito pra você. Ela já até mudou essa embalagem, que é a minha antiga, mas olha, ela é bem... Ela é fluida, não chega a ser super fluida como a Serum de Natura, mas ela é fluida. Ela tem uma pigmentação maravilhosa, uma cobertura média pra alta, mas que deixa um acabamento bonito na pele, sabe? Ela é... eu costumo dizer que ela não é nem glow e nem mate, ela fica naquele acetinado com um semi-mate, sabe? E deixa muito bonita a pele, gente. Eu adoro bastante essa base de BT Skin, porém, no momento eu não estou usando porque minha pele está extremamente oleosa e ela, né? Ela deixa um efeito... um pouquinho de um efeito semi-mate, então eu tenho preferido bases mais sequinhas. Mas, gente, se você tem a pele 30 a mais e quer investir numa base, procura sua cor nessa da BT Skin que você vai adorar. Ela custa em média, gente, R$ 79,90, você pode achar ela mais barata em alguns apps de compra, né? Tipo, que agora você consegue achar em outras marcas. Vamos ver também, né, se vai mudar alguma coisa porque Bruna Tavares mudou de fabricante, né? Agora quem vai fabricar os produtos de Bruna Tavares vai ser Kiss New York. Então vamos ver se vai continuar assim ou se vai dar uma melhorada ou não. E pra finalizar, esse top 5 bases pra quem tem pele 30 a mais, de normal a seca, Hidra Gold e Nuna Secret. Gente, essa base, pra quem tem pele de normal a seca, ela é maravilhosa. Tem 17 cores na cartela, já tem testando cores de base dela e de todas essas que eu estou mostrando aqui pra vocês. Eu gosto muito da cor 30, que fica... parece que a cor 30 fica perfeita no meu tom e subtom. Mesmo eu tô num pouquinho mais clara, ela se adapta, sabe? Fica muito bem. Ela é uma base hidratante, ela deixa um efeito glow muito bonito na pele. Essa cor que eu peguei aqui é a 45. Consigo usar, mas não é a que eu gosto, tá? Ela sabe, gente, é uma base que tu passa, deixa um acabamento bonito. Você consegue ter uma cobertura leve à média com ela, bem bonito na pele. Não acumulando as linhas. Sabe? Um sensorial maravilhoso. 17 cores, você acha ela aí por 74, era 79,90. Não sei se teve reajuste. Eu só não tenho usado elas, porque, como eu disse, minha pele está extremamente oleosa. Eu tenho preferido bases com uma cobertura um pouco melhor, porque tá muito manchadinha também. E de cobertura mais mate, né? Pra me ajudar aqui nesse controle de oleosidade. E aí, já conhecia essas bases que eu mostrei aqui pra você nesse top 5? Sim ou não? Me conta aqui no comentário. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim. Se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com alguma amiga. E me seguir nas redes sociais, que é tudo mulher canadíssima. Um beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho